A gente vai conhecer junto agora a história do Lelo e da Lili, um casal de patos que vive na Universidade Federal. Viraram xodós da comunidade acadêmica e eles são umas figuras. Vamos ver. Vem, Lelo, vem! Vamos papar com a mãe! Ah, mãe, sigo! Isso que é papar, meu bebê! É papar, mamãe! Meu Deus, mãe, eu tô morrendo, morrendo das... O Lelo chegou primeiro, seis anos atrás. Um colega nosso que trabalha ali na Fundação Sete, o Flávio, e ele ganhou o Lelo. Ele não tinha onde colocar o Lelo, e aí, então, ele trouxe ele aqui pro lago e deixou. Mas os servidores notaram que o pato tava meio baixo astral. Aí entrou a Lili nessa história. Falei com o Flávio novamente, eu disse, de quem tu ganhou esse pato? Será que tu não consegue uma pata? Que é pra fazer um casal feliz, né? De ele se envolver. E aí, uns três dias depois, eu cheguei pra trabalhar, tava a Lili, a pata. O casal de patos vive no Laguinho, da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. Eles são cuidados pelos servidores, que compram a ração e tudo o que os bichos precisam. Eles ganham comida duas vezes ao dia. E a aguinha também, eu sei que tu gosta. Lelo é o apelido do macho, batizado de Marcelo. A fêmea é amarilha, mas todo mundo chama de Lili. A Lili é mais arisca em relação ao Lelo, principalmente quando ela bota ovos. Daí ela não sai da ilha, no meio do lago, até pra tentar chocar esses ovos. Ela fica protegendo o ninho dos predadores naturais que circulam aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Por enquanto, ainda não deu certo nenhuma tentativa da pata em ter filhotes. Os biguás sempre rondam a ilha e ficam de olho nos ovos da Lili. Pata e pato viraram mascotes da comunidade acadêmica. É uma rotina de carinho, de cuidado, né? A gente garantir que eles vão estar bem alimentados. Então, assim, quando eu no setor tem a Adriana, daí tem outras pessoas, a gente vai revezando, né? O importante é eles estarem bem nutridos e estarem bem amparados. Patos domésticos, como é o caso do Lelo ou da Lili, ou silvestres, precisam de alguns cuidados especiais. Qualquer animal pode ser transmissor de doença, então sempre tem que cuidar pra isso aí. Manuseou, mexeu, lava a mão. O que nós temos que cuidar nesse tipo de ambiente que ele tá hoje, urbano, é a alimentação que às vezes podem dar pão, bolacha recheada, chiclete. Essas coisas fazem muito mal pro trato digestivo deles. O casal de patos tem a companhia da Magnolia, uma tartaruga adotada pelo pessoal da UFSC e que também fica pelo lago. E dos peixes, com nome tudo. Um deles é o Salomão. Além do cuidado com os animais, a ideia da Adriana é cultivar em quem passa pela universidade o respeito entre homem e natureza.